TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso programa maravilhoso Páginas da Bíblia. Contando sempre com você, contando com a nossa audiência, que está sempre sendo fiel e assídua a nossos ensinamentos, nossas aulas, nossas presenças aqui, né? E agradecendo nossos mestres, que hoje eu conto aqui com a presença da querida professora Maíla. Olá, que bom estar com vocês. Meu querido Padre Carlos. Olá, obrigado pelo querido. Todos nós somos tão queridos diante de Deus. E essa querida audiência, como eu disse, sem vocês perdemos o objeto de todo o nosso trabalho. Estamos, gente, na metade do livro do Deuteronômio. Por incrível que pareça, nós estávamos aqui comentando, já vencemos os cinco primeiros livros da Bíblia só esse ano. Foi um belo trabalho, um trabalho, assim, divino, porque resgatou, nos trouxe a realidade. Muita coisa que tem nesses preciosos livros. E eu convido você a buscar, né, nos nossos registros, nossas plataformas que vocês vão encontrar por aí, nos nossos programas anteriores, para você acompanhar, se quiser resgatar todo esse estudo que nós já fizemos desde o início do ano. Portanto, hoje, capítulo 17, estamos prontos, vamos iniciar mais um capítulo, mais uma aventura. E eu vou pedir que vocês acompanhem, para favorecer aqueles que estão sem material em casa, do versículo 1 ao versículo 7, para nós iniciarmos nosso entendimento, nosso estudo de hoje. Nunca sacrificarás para Yavé, teu Deus, um boi ou uma ovelha, com defeito ou qualquer coisa grave. Seria uma abominação para Yavé, teu Deus. Se em teu meio, numa das cidades que Yavé, teu Deus, te dará, houver algum homem ou mulher que faça o que é mal aos olhos de Yavé, teu Deus, transgredindo sua aliança para servir a outros deuses e prostrar-se diante deles, diante do sol, da lua ou de todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Se isso for denunciado a ti, ou se tu o ouvires, primeiro farás uma acurada investigação. Se for verdade, se for constatado que tal abominação foi cometida em Israel, então farás sair para as portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu essa má ação. E apedrejarás o homem ou a mulher até que morra. Somente pela deposição de duas ou três testemunhas pode-se-á condenar alguém à morte. Ninguém será morto pela deposição de uma só testemunha. A mão das testemunhas será a primeira a fazê-lo morrer. E depois a mão de todo o povo. Deste modo, estirparás o mal do teu meio. Nossa, a gente já começa o programa aqui falando de uma condenação que eu acho uma das mais terríveis. Essa de apedrejamento, costumo chamar de lapidação também, né? É, para mim, uma das mais cruéis. Como entender, meu Deus, para mim não justifica grave nenhum, erro nenhum, pecado nenhum, tão abominável que merecesse uma morte tão terrível como essa. É bom a gente entender um pouco a cabeça de quem interpreta Deus, né, Mayla? É, é que de todas as situações de desvio em relação a Deus, algo abominável para Deus é a idolatria. Porque a idolatria que é colocar um outro ser, um objeto no lugar de Deus. Então, onde Deus não está, você começa a ser capaz de tudo na tua vida. Porque Deus não é mais o centro da sua existência. Então, por isso que tudo tem perdão. Mas a idolatria é algo que clama ao céu. Então, Deus realmente é muito severo quando se trata desse ponto. E aqui é também uma correção exemplar, para que isso não disseminasse. Então, um começa a praticar idolatria, não mais cultuar a Deus, aí você também começa. Isso vai se espalhando. Então, por isso que a pena exemplar é grave mesmo. A questão do apedrejamento é algo que comove até para que todo mundo perceba a gravidade daquela situação que estão cometendo, né, esse pecado. Ele que coloca no final desse trecho, resistir para o mal. Essa expressão aparece várias vezes ao longo do livro. E essa questão, então, da idolatria está diretamente relacionada ao primeiro mandamento, né? Houve Israel, teu Deus é um, e o livro inteiro, ele volta constantemente nisso, muitas e muitas vezes, dizendo de não ter outros deuses diante de Javé. Então, tudo isso aí é uma tônica do livro, o primeiro mandamento e os demais que vêm depois como consequência, né? Mas a gente, evidentemente, a gente vai nos lembrar aqui, agora, de que isso, hoje em dia, não se pratica de modo algum, né? É uma pena de morte, nem por idolatria, nem por qualquer coisa, né? A vida pertence a Deus, né? E não somos nós que temos que tirar a vida de ninguém, seja sobre qualquer circunstância. Inclusive, ultimamente, o Papa Francisco, né? Fez uma pequena e importante mudança dentro do direito canônico, dizendo, né, que antes se admitia a pena de morte ainda, a igreja, né? Admitia a pena de morte ainda em algumas circunstâncias e agora não mais. E é bom a gente lembrar outra coisa ainda, né? Diante disso aqui. Primeiro, né? Que a gente insiste aqui muito com vocês. Jesus veio trazer uma nova aliança conosco. Essa daqui já está superada em muitos aspectos. E esse aqui, sem dúvida alguma, é um deles. Deus continua sendo o único, mas a pena, né? Não é essa mais de modo algum. E lembrar que quando a gente assiste, né, tantas atrocidades por causa da religião, né? De vez em quando a gente se escandaliza, faz aí um monte de desagravos, né? Quando atacam uma igreja pelo mundo afora, matam até os cristãos que estão lá dentro. Então, veja, né? Que se nós nos sentimos dessa maneira, tocados pela violência tão brutal, muito menos nós vamos praticar isso em relação aos outros, né? Então, a gente precisa ter um olhar hoje humano, né? Porque tudo o que é verdadeiro humano é verdadeiramente divino, sem dúvida alguma, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar a diferença. Outra vez a gente diz, eu não vou concordar, mas se respeita a dignidade de cada pessoa humana. E algo importante que aparece aqui é que não é uma pena naquele momento, né? Naquela situação aplicada, assim, de qualquer maneira. É verdade. Então, tem uma testemunha, duas, três testemunhas, pra poder dizer, não foi, a pessoa tem que ser ouvida. Então, não é assim, ah, ele praticou isso e isso já é motivo de condená-lo à morte. Então, o processo legal das coisas. É, a curada, a investigação, duas ou três testemunhas, né? Isso, é. E a gozada, gozada não, também nesse sentido, coloca aí, quem vai atirar a primeira pedra são as testemunhas que testemunharam contra a pessoa. E daí a gente vai recordar aqui, não podemos deixar de recordar, João 8, né? Quando apresenta uma mulher adulta diante de Jesus, não é o caso da idolatria, é o caso do adultério, mas Jesus usa essa expressão, né? É verdade. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, aumenta em muito, né? A responsabilidade das testemunhas, né? Mas eu vou ver ao longo também do tempo que como tudo na humanidade, à medida que evolui, ela tende a se desfazer ou se adulterar, né? Ou, se assim, a se corromper, a gente vai ver também que essa lei, que era essa forma de condenação, que era própria, tão e unicamente, de quem renunciava a Deus como único Deus e abraçava outros deuses, a gente vai ver esses casos, que essa pena passa a ser uma característica desse povo, porque parece que a partir daí, todos os crimes são condenáveis por lapidação. Então a gente vai ver o caso da mulher adulta, a gente vai ver o caso do Santo Estevam, que foi o primeiro mártir da história da igreja cristã, que foi morto também por lapidação. Exatamente. E quiseram apedrejar Jesus em mais de uma ocasião, ele conseguia se safar, né? E até hoje a gente vê histórias, padres, até hoje, recentes, de mulheres que continuam sendo apedrejadas apenas porque foram acusadas. Às vezes a gente não sabe nem o fundo de verdade, mas que acabaram sendo mortas por isso. É. Na verdade, é algo a se pensar. E sempre aquele pensamento que o padre trouxe. Jesus veio nos trazer o espírito da lei. Então essa lei era uma pena capital diante de algo muito grave. Mas a misericórdia, a situação do espírito da lei diante disso. Por isso o caso lá da mulher adúltera, né? Então quem não tiver pecado, então mata ela. Atira a pedra. Quem nunca nessa situação aqui também não foi atrás de outros deuses, também não se corrompeu. Então repense. Mas claro que o objetivo maior é sempre lembrar desse primeiro mandamento. Ter a Deus sobre todas as coisas, o centro da nossa vida. Principalmente na situação em que eles viviam, que era um contexto com muitos povos, com muitos deuses, com muitos ídolos. Então era uma forma mesmo de ir corrigindo esse povo diante dessa prática aí de adoração. Só para lembrar a você, né? No Deuteronômio 13 já houve várias legislações também a respeito da idolatria, do aprendejamento. Não é a primeira vez que aparece no livro também, além do Pentateu. Ok. Vamos seguindo o versículo 8. Quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, causas duvidosas de homicídio, de pleito, de lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que a ver teu Deus houver escolhido. Irás então até os sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias e eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás em conformidade com a palavra que eles te anunciarem deste lugar que haver ou houver escolhido. Cuidarás de agir conforme todas as suas instruções. Agirás segundo as instruções que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem anunciado. O homem que agir com presunção, não obedecendo ao sacerdote que está ali para servir a Iavé teu Deus, nem ao juiz, tal homem deverá ser morto. Deste modo, estirparás o mal de Israel e ouvindo, todo o povo temerá e nunca mais agirá com presunção. Aqui é um cuidado, eu acho um zelo incrível, esse começo das leis. O começo em que se diz para um cristão, que não são nem cristãos ainda, são judeus, como é que eles têm que ser cuidadosos para consigo, o trato para consigo, principalmente o trato para com outro, se você estiver sob o julgo de Deus, que é o maior, que é o soberano em cima de tudo. Então eles eram muito prestimosos, a gente vê que depois descambou tudo, ninguém mais obedecia nem a isso, nem aquilo, nem a lei nenhuma, como é natural de tudo. Aqui a gente vê que nós já estamos numa redação do livro bem posterior, quando fala que eles, diante de uma causa que deveria ser julgada, duvidosa, de homicídio, de contenda, lesões, causas controvertidas, deveria ir ao lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido. Era o templo. O templo funcionava não mais só como uma questão religiosa, mas era um tribunal. Então colocaremos diante de Deus essa questão. E quem é aí a autoridade para julgar? Os sacerdotes, que têm essa função, não só uma função religiosa, mas uma função de juiz mesmo nessas situações. E depois colocarão, então, a contenda diante da própria escolha de Deus. Seria ali como se tirasse a sorte. Deus é que vai decidir em última instância. Então o que Deus decidiu vai se conformar com aquilo que o sacerdote a princípio julgou. Então isso mostra a questão da lei aplicada de maneira respeitosa, como você falou, colocando aqueles que tinham autoridade para julgar. Então não era qualquer um que chegava e julgava uma decisão que muitas vezes cabia à vida da pessoa. Com certeza. Então é sempre esse medo de ser injusto, de ser sanguinário diante de uma situação que pode levar uma pessoa à morte. Nós tivemos, no programa passado, no capítulo 16, versículos 18 a 20, onde nos colocava a legislação que em cada local, em cada povoado maior, haveria os próprios juízes, provavelmente anciãos do povo, pessoas de mais experiência e que pudessem, então, ter diante de si a lei. Aqui está colocando, se houver dificuldade de ter uma sentença, uma clareza de uma condenação ou não, então se vai ao lugar de Deus, seria o que a gente chamou hoje de uma segunda instância do julgamento. Então casos difíceis de se resolver ali no próprio local, dúvidas maiores a respeito do caso, leva até Jerusalém. Aqui, mais uma vez, no versículo 9, do capítulo 17, nos fala sacerdotes levitas. Nós já comentamos bastante isso no livro do Deuteronômio, não é que contradiga, mas não faz uma distinção entre aaronitas, descendentes de Arão, que é levita também, dos levitas em geral. Então, nós estamos aí numa situação, num livro que considera o sacerdócio como de toda a tribo de Levi. E outra coisa interessante, que quando a Maíla coloca, o templo era a instância religiosa do culto, era a instância do governo interno do povo, ali estava o Sinédrio, o sumo sacerdote, e também de juízo, então praticamente reunia os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, estava tudo ali. Mas o que a gente também percebe nas entrelinhas, é que nessa ocasião, como a Maíla falou, numa situação pós-exílio, que o livro foi terminado, você vê que isso daqui denota que não existe a autoridade do rei nesse momento. E normalmente, quando tem o rei, o rei é o que dá a última palavra a respeito das leis, e aqui não existe a figura do rei nessa mão dos sacerdotes, esse poder, então, de ser a segunda instância, né? Tudo isso é muito interessante, para a gente ir notando como é que, de acordo com as circunstâncias, a lei vai se adaptando, né? Por isso que é uma cópia da lei. E vai falar do rei daqui a pouco. E isso continua, porque se nós lembrarmos do julgamento de Jesus, ele foi levado ao sumo sacerdote, né? Caifás, Anás, ainda que tivesse a figura de um rei, que era Herodes lá, né? Da Galileia, e ainda tivesse a figura da autoridade romana, que naquele lugar ali, quase que queria... Vocês resolvam tudo, passou pelo Sinédrio. Então, percebe que essa estrutura, ela vai até mesmo continuar. Então... Até mesmo lá chegando a Jesus. Vocês estão falando, e eu estou aqui seguindo um raciocínio de como a sociedade foi formada. Porque chega um ponto em que essa exigência religiosa dos sacerdotes sobre essa população, vai afetar o comportamento da sociedade como um todo. Porque vai chegar um ponto em que a igreja é soberana sobre tudo que se julga no país. A ponto de depois a igreja, a sociedade civil, exigir o cisma. Agora o governo é o governo, a igreja é a igreja. Mas até então não tinha, como você bem coloca. A idade média, né? Foi isso. A idade, a sociedade vivia esse comando religioso, eclesiástico. Talvez a gente entenda um pouco, a gente passando por essa observação de como começou e como a igreja evoluiu dentro da sociedade, a gente entenda um pouco a aversão, que eu vou dizer aqui com muito cuidado, de alguns da sociedade em não aceitar a opinião da igreja mais. Entendeu? Porque eles querem, assim, como se dissesse, vocês já mandaram muito? Agora vocês vão ficar quietinhos, porque agora nós, povo plebe, podemos mandar e determinar. Nós, sociedade civil, agora que determinamos. E ficou realmente a igreja só restrita ao seu mundo pequeno, do que diz respeito a Javé, a Yavé, a Deus, e até hoje parece que essa ideia predomina, né? Eu vejo, eu sei que você tem razão nesse sentido, né? Como a igreja preponderou por séculos no vazio que existia de um poder centralizado, ou seja, na Idade Média nós temos o feudalismo, pequenos senhores, pequenos territórios, a igreja foi a potência... A autoridade maior. A autoridade maior que se espalhava por toda a Europa, pelo menos, até que chega a formação dos Estados Nacionais e que o rei centraliza tudo isso daí, e depois vem a questão da reforma que está ligada a isso, né? A questão dos príncipes que não aceitavam mais a autoridade do Papa como uma autoridade terrena e assim por diante. Então, tem tudo isso realmente nessa evolução, já bem mais próximo de nós, né? Não no tempo de Jesus, mas que a gente vai vendo. De acordo com as circunstâncias, né? Os poderes vão se adaptando. Agora, o que Jesus coloca no Evangelho, veja bem, né? Que existe da parte da sociedade não admitir mais, né? A ingerência da igreja nos assuntos civis, digamos assim. E Jesus, no seu momento, onde também não havia a pessoa do rei, mas havia o sinédrio, como acabamos de falar. E havia ali, no momento, em Jerusalém, o governo de Roma. Jesus faz questão de manter as coisas diferenciadas. Tanto na sua vida, ele coloca, o que nós somos no mundo, os cristãos ou a igreja, se quiserem, né? Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Que é diferente de ser um governo. É alguém, né? Penetra desde baixo para transformar a sociedade. Aí o cursilho entra como evangelização de ambientes, veja bem, né? Que tem tudo a ver. E os cristãos, em geral, não somos isso. Dentro da sociedade, vivendo na sociedade civil, usamos esse adjetivo, nós temos aí uma função importante de transformar. Mas não transforma desde o poder, transforma desde a base. Aqui é a mentalidade, porque a gente vê que a mentalidade é que vai transformando os passos e os critérios da sociedade, né? E Jesus deixou claro, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E ele reconhece que existem dois mundos, realmente. Meu reino não é desse mundo, guarda tua espada, Pedro, né? E assim por diante. Exatamente. Então, eu coloco também nesse seu comentário, né? Que tem muita gente que tem saudade da Idade Média, que é a igreja de novo, sendo a mandona do mundo inteiro. Mas acho que não voltaremos mais a essa mentalidade. Deus queira que não, mas que tem gente que pensa isso, tem hoje em dia, né? Que é que volte a ser como era na Idade Média, então é perigoso isso. Cuidemos daquilo que a igreja precisa cuidar, né? É aquilo que é evangelização. Que é a salvação de almas. A gente tem que se concentrar, realmente tem que se concentrar nisso, e deixar que o governo cuide do povo enquanto gente que tem os seus direitos, né? Rezemos para ter bons governos. Exatamente. Que cuidem desse bem comum, enquanto nós cuidemos daquilo que é próprio nosso, da salvação das almas. Pois é, se vê como a gente vai longe, mas não podemos ter bons governos, que por trás de um bom governo existe um bom homem, sem que dentro da mentalidade deste bom homem exista a presença de um Deus, que governa e que inspira tudo, que traz a noção de justiça, né? E se tema a Deus, é verdade. Mas é interessante ainda, nesse sentido, já que estamos dando o pano para a manga. Façamos a manga. A igreja, ela não deve querer assumir poder, mas ela é o quê? Uma salvaguarda, né? Como estamos falando, da dignidade humana, do temor a Deus diante da sociedade. Então, a igreja, ela não deve fechar com o governo, mas, entre aspas, né? Ela é quase que uma guardiã de que os governos respeitem os valores. Por isso, ela também levanta a voz, tem toda a questão moral, estamos aí diante da ameaça do aborto constantemente, diante das leis civis. Deus está sempre chamando atenção dessa dignidade humana na repartição dos bens, uma justiça de uma sociedade mais equilibrada, que não seja selvagem, que cada um se vire e assim por diante. Então, veja bem, né? Que ela não assume, mas ela está como uma guardiã desses valores, que estão baseados, evidentemente, na lei de Deus e na dignidade da pessoa humana, seja ela quem for. Muito bem colocado, Patris. Foi ótimo. Mas eu vou fazer o seguinte, para a gente continuar, falta um pouquinho para a gente terminar o capítulo 17, mas eu vou deixar para depois do intervalo. Já voltamos. Então, já voltamos. Eu quero terminar agora esse capítulo 18 lendo o trechinho que vai tratar sobre os reis. a partir do versículo 14. Quando tiveres entrado na terra que Yavé teu Deus te dará, tomado posse dela, e nela habitares, e disseres, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam, deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido por Yavé teu Deus. É um dos teus irmãos, é um dos teus irmãos que estabelecerás como rei sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não seja seu irmão. Ele, porém, não multiplicará cavalos para si, nem fará com o novo povo, nem fará com que o povo volte ao Egito para aumentar a sua cavalaria. Pois Yavé vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Que ele não multiplique o número de suas mulheres para que o seu coração não se desvie, e que não multiplique excessivamente sua prata e seu ouro. Quando subir ao trono real, ele deverá escrever num livro, para seu uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará com ele, e ele a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Yavé seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando esses estatutos em prática. Deste modo, ele não se levantará orgulhosamente sobre seus irmãos, nem se desviará deste mandamento para a direita ou para a esquerda, de modo a prolongar os dias do seu reinado, ele e seus filhos, no meio de Israel. Que vontade de imprimir estes versículos aqui e levar para os nossos mandatários lerem isso todo dia. É o que manda a lei. É o que manda a lei. Porque aqui deixa muito claro, não é, Maíla? Essa questão do você não veja esse poder, essa missão, como sua. É em benefício de todos. Você tem que pensar com a cabeça de todos, e não a sua cabeça. Eu me lembro aqui, faço uma remissão lá com Samuel 8, 1 Samuel 8, quando o povo pede a figura de um rei. Lembra que a gente aqui, a gente está bem posterior, então isso tudo já aconteceu. Então o povo vai até Samuel e pede, nós queremos um rei. Todo mundo em nossa volta tem um rei, porque que nós, o povo de Israel, não temos? E aí Samuel faz para eles um longo trecho de aconselhamento, dizendo, olha, pensa bem, o rei vai tomar suas terras, o rei fará seus filhos trabalharem no seu exército, tomará suas filhas para trabalhar lá no palácio, tomará suas terras, vocês trabalharão para ele quase que como um escravo. Pensa bem. É o que diz, não voltar ao Egito. Isso. Que na verdade o rei pode escravizar o próprio povo, como foram escravos no Egito. Como foram escravos no Egito. Então Samuel, ele faz esse aconselhamento, e ainda no final aparece o texto de 1 Samuel 8. Não, nós queremos o rei. E aí fala o texto, e Deus disse, atenda ao povo. Vem então agora a figura do rei. O rei entra na história. Então é uma etapa agora nova. E aqui a gente já vê que tudo isso que foi alertado que aconteceria, foi realmente acontecendo. A ponto daqui ter que fazer lembrar. Não façam como nós alertamos que seria a atitude do rei. E aqui, não sei para vocês, mas fica muito claro quando diz assim, o rei não deverá multiplicar cavalos, aumentar sua cavalaria, não deve tomar esposas em grande número. Quem fez isso e desobedeceu tudo isso? Salomão. Salomão acabou fazendo isso. Tudo. Porque Salomão foi essa e estudou outros. Salomão aqui mostra para a gente, assim, dos três primeiros reis na monarquia unida, Salomão realmente foi esse rei que começou bem, mas não terminou bem. Multiplicou sua riqueza pela sua sabedoria, mas depois multiplicou as mulheres, veio a idolatria e assim por diante. E a idolatria trazia ídolos de outros povos para... De suas esposas. De suas esposas. Cada casamento, cada união era uma união... Era uma aliança. Uma aliança política, econômica e religiosa. Então, a gente percebe aqui, ó, que a figura de Salomão representa para nós tudo aquilo que o rei não deveria ser. Mas, Maíla, então, se nós vemos atrás dessa postura de um rei considerado o mais exemplar de todos. No começo. No começo. O mais sábio. A quem Deus colocou. No começo. Faça o que quiseres, né? Se a gente vê isso acontecer... Não é uma mensagem para que todos digam assim, para que todos pensem. Sou vulnerável a tudo. Então, eu tenho que me apegar a Deus todo dia e dizer, Senhor, seja você o meu condão, seja você o meu... Minha referência, seja você a minha luta constante, porque senão eu caio no erro que caiu Salomão. Então, voltando ao texto lá de Samuel 8, ele diz assim, o profeta, Deus diz, não estão pondo um rei, escolhendo a figura de um rei, estão me tirando do meu lugar. Que Deus é que governava diretamente. É, então, quando escolhem um rei, nós tiramos Deus do lugar. Então, mesmo um rei... Então, pegando Salomão aqui como, né? O Judas da história, o bode expiatório, porque vai ter outros e outros ainda hoje. Mas só para a gente entender, quando o rei faz tudo isso, ele é porque tirou a figura de Deus. Já tirou Deus. Não é só ele, mas o próprio povo também vai tirando a figura de Deus que governa, que nos conduz. Então, o rei se torna, entre aspas, o Deus desse povo. Por isso ele faz tudo. Começa bem. Percebe que Deus capacita. Você pede a sabedoria, eu te dou a sabedoria. Se você souber utilizá-la, me deixando no meu lugar como Deus, você poderá ser um bom governante. Como teve reis que, mesmo com as dificuldades todas, se mantiveram com o coração em Deus. Davi é um desses. Davi erra, Davi peca. Mas fala nos textos que o coração de Davi sempre foi de Deus. O rei Josias. Foram reis que, mesmo diante do poder, das situações que é difícil lidar com essa estrutura, não se perderam... Na referência superior que era a Deus. Exatamente. Então, não é que se condena que não possa ter a figura de um rei que nos governe. Ou um governante. Como governante. Pode. Mas esse rei tem o coração em Deus? Na própria história nossa, como povo já cristão, vamos trazer agora já bem para nós. Tivemos figuras de grandes monarcas que governaram, mas que tiveram o coração em Deus. O santo, que é São Luís, que é um rei. De França. Isso, São Luís de França. Um rei que jamais se colocou de uma maneira que negasse os princípios cristãos, os princípios de Deus na história. Então, é possível. É possível governar. E, aliás, se ele consegue fazer isso, ele presta um grande serviço. Exatamente. Porque é como aqui está escrito, você representa todo um povo. E não esquecer, Padre, que nós trazemos dentro de nós esse germe da inveja, da cobiça, do poder, do prazer para si. Tudo. Porque isso aí é algo que é o anticristo, o inimigo de Deus que está trabalhando dentro da gente, nas nossas vaidades. Sem dúvida alguma. Eu diria que esse trecho aqui, usando de um trocadilho, de um ditado antigo, o rei não pode ter o rei na barriga. Ele tem que se manter na sua humildade. Ele tem que estar na sua humildade e próximo ao povo. Próximo ali no ser, lá em cima, eu poderoso, vocês lá embaixo me servindo. O rei deve estar no nível mais próximo possível de serviço, muito bem, do povo de Deus. E eu diria que, eu diria para a América do Sul em geral, mas eu não restringiria tanto também, não. Eu creio que dentro de nós ainda existe um resquício dessa idolatria ao poder. Sim, mas muito. E eu estou falando de todos nós, porque de vez em quando, na história e nos países, surge o tal do salvador da pátria. Então, é alguém que vem com tudo, com até força, dizendo que vai botar ordem em tudo, etc. E a gente bota o poder na mão dessa pessoa, como na apologia de Samuel. Vai ser o espinheiro que vai governar sobre vocês. Então, temos que prestar atenção, né, que se a gente quer ser respeitado, vamos escolher alguém que respeite, né, que não acha que vai poder aí, pela sua própria mão, fazer a justiça contra tudo e contra todos, né, do seu próprio modo. Então, a gente vai caindo, né, nas mãos de pessoas, para lá e para cá, direita e esquerda, que querem, né, fazer de espinheiro sobre o povo. Não dá certo isso nunca, né. A gente vai perder. Então, o salvador da pátria vem para perder e não para salvar, tá, salvador é só Deus. Muito bem, não podemos perder a esperança de que esse salvador um dia chegará, assim como veio Jesus. Não, não temos que ter esperança num governo que respeite o povo e não que venha a salvar ninguém. Mas o que respeita o povo já vai ser essa salvação que a gente precisa, né, padre? Sem dúvida. Essa é a referência principal, né. Muito bem, eu acho que nós podemos entrar rapidamente no... Você tem mais alguma coisa para falar? Não, 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 tá ótimo. Sobre o reinado? Tem mais alguma coisa, padre? Só aí fala, né, que o rei deve ter uma cópia, né, lê-la todos os dias. E exatamente essa expressão, ter uma cópia da lei, é que dá título ao livro Deuteronômio. Porque é a segunda lei, né, a cópia da lei. Deuteronômio, cópia da lei. A cópia da lei. E, de novo, aqui, a gente já falou várias vezes, inculcar, colocar na cabeça. Inculcar. É, inculcar. Ou seja, leia, reflita, ponha no coração, lembre sempre do lugar onde você está, a serviço de quem, quem lhe comanda. Você está a serviço comandando um povo, mas tem um Deus que te comanda. Então, lembre sempre disso daí, né, de trazer a memória, mas principalmente ao coração. É quase que um decorar. Decore essa lei. Decoração. Educoração. Então, só para guardar isso. Muito bem. Então, vou ler esse primeiro trechinho, entrando já no capítulo 18. Os sacerdotes levitas, a tribo inteira de Levi, não terão parte em herança, nem herança em Israel. Eles viverão dos manjares oferecidos a Yavé e do seu patrimônio. Esta tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yavé é a sua herança, conforme lhe falou. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem o sacrifício. Do gado ou do rebanho serão dados ao sacerdote a espádua, a queixada e o estômago. Dar-lhe-ás as primícias do seu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, como também as primícias da tosquia do seu rebanho. Pois ele foi ele que Yavé, teu Deus, escolheu, dentre todas as suas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yavé, teu Deus, realizando o serviço divino e dando bênção em nome de Yavé todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more, em todo Israel, e com todo o desejo do coração, vier para o lugar que Yavé houver escolhido, e oficiar em nome de Yavé, teu Deus, como todos os seus irmãos levitas, que permanecem lá na presença de Yavé. Ele comerá uma parte igual a deles, além do que ganhar pelas vendas do seu patrimônio. É, muito bem. Deuteronômio é bom por isso, porque tudo está registradinho, tudo está certinho, o que você vai tirar desse boi. O combinado não sai caro. Não sai caro. Exatamente. Até a parte, porque tem sempre aquele espertalhão, né? Tem o espertalhão que diz assim, ah, eu comi, estou com frango na mesa. Família, acontecia muito quando minhas crianças eram pequenas. Ah, está aqui o frango. Aí chegavam e diziam assim, ah, mas eu quero a coxa. O outro dizia, eu quero o peito. Aí vinham e diziam assim, eu quero a melhor parte. Ou então a melancia, eu quero o coração da melancia. A gente olhava e dizia assim, ah, esse coração tem que ser dividido para todos. Por que é que só você vai ficar com o coração da melancia? Aqui a gente está vendo que o rei cabia uma parte específica para ele, né? Cada um ficava com o sacerdote, no caso, né? Então é interessante essa riqueza de detalhes para que nenhum olho cumprido roube ao sacerdote, aquele que está no comando representando o Senhor, a parte melhor, né? Quer falar, padre? Aí, mais uma vez, é uma repetição de outras partes do Pentateuco. Você coloca, né, que aqui está especificando as coisas, combinado no Saicaro, mas quando a gente pega outra vez, né, o livro de Levítico e Números, tem mais ainda riqueza de detalhes nessas questões, né? Aqui está se tratando da sobrevivência dos sacerdotes levitas, né? Começa dizendo o quê? Eles não terão parte na herança do povo, quer dizer aqui, terras, né? Território para essa tribo que vai viver do serviço sacerdotal, viver do serviço ao culto, não vai ter terras, né? Então aqui está tratando, mais uma vez, de como é que sobrevivem os sacerdotes. Os sacerdotes sobrevivem daquilo que é oferecido do culto, né? Então, até acho que é São Paulo que fala, né, que o sacerdote vive do altar, não sei, é ele, né, que lembra essa questão. E dizendo Jesus também, quando enviava os apóstolos, né, como aquilo que ofereceram a vocês, o operário tem direito ao seu salário, né? Então, trata dessa questão aqui, como eu disse, né, em outras passagens do Pentateuco, estabelece os dízimos, né, toda oferta que se vai fazer a Javé, uma parte cabe aos sacerdotes, assim por diante. Aqui, o que, diferente um pouco, digamos, daquilo que veio nas legislações anteriores a respeito disso, é essa última parte que diz aí, a partir do versículo 6, né, os 6 e os 7 e 8, dizendo, né, que, veja bem, nós já vimos em outras partes do livro do Deuteronômio que existe já a situação de Ezequiel, rei Ezequias e de Josias, né, que eles promovem a centralização do culto, ou seja, não vão haver mais altares e templos pelo território, pelas cidades, vai haver apenas o templo e o altar de Jerusalém. Então, esses últimos versículos aqui colocam uma situação nas entrelinhas, porque aqui já é acontecido, mas supõe que ainda não aconteceu, que está lá ainda no Sinai, né, ou melhor, na entrada da Terra Prometida, perdão, aqui está colocando o quê? Esses levitas todos, esses sacerdotes todos, né, que antes oficiavam nesses pequenos templos espalhados pelo território, não podem mais ter a sua sobrevivência dali, porque acabaram esses templos. Só vai existir em Jerusalém o templo. Então, está dizendo que dá direito a todos esses levitas que estavam espalhados de virem a Jerusalém oficiar no templo único agora, né, e poder gozar dos mesmos direitos daqueles que já estavam ali em Jerusalém. Então, isso está colocando uma mudança, né, que está havendo mais uma vez, nas circunstâncias todas, dessa centralização, e está dando os direitos a todos os sacerdotes de sobreviverem no templo de Jerusalém agora. E a gente lembra, no início do evangelho, quando fala de Zacarias, por exemplo, né, pai de João Batista, esposo de Isabel, que foram estabelecidos turnos, né, se pegam todos os levitas, cada turma lá, não sei como é que é direito a divisão que foi feita, a partir de que critério, digo eu, mas havia turnos, então, que iam se revezando no serviço do templo de Jerusalém, para que todos tivessem a oportunidade, então, de gozar desses direitos e ganhar a sua sobrevivência. Ou seja, existia, antes, existia os levitas, que eram aqueles levitas ligados diretamente ao templo, e os levitas itinerantes, vamos colocar assim, que estavam nos santuários. Então, tinha aqueles que trabalhavam, que prestavam serviço somente no templo, junto com os sacerdotes e tudo, por isso eles também não tinham direito à terra, mas tinha aqueles levitas que estavam nos pequenos santuários. Com a reforma de Josias, principalmente, não tem mais esses santuários locais. Então, o que eles vão fazer agora? Quando eles estiverem lá em Jerusalém, podem servir e podem ter parte no que é oferecido, né, para o seu sustento. Então, no fundo, aqui, a explicação é essa, essa diferenciação. E vamos aqui, se você quiser ver o que já foi visto anteriormente, duas citações para conferir alguma coisa desse assunto. Levítico também, no capítulo 7, 31 a 36, e em números 18 e 18, temos alguns exemplos. Lembrando que, ao longo do livro do Deuteronômio, aparece essa preocupação também da sobrevivência dos levitas, quando, refletindo a situação posterior, ou seja, antes da centralização em Jerusalém do culto, sempre coloca, lembra dos levitas que moram perto de você, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Ou seja, o levita está em situação de necessidade dos povoados. Ele é alguém que precisa ser assistido com caridade, porque está difícil a sobrevivência. Então, essa legislação aqui, vem tentar, então, dar um jeito, né? Ele não tinha terra, ele não tinha como ter o sustento, da mesma forma que o órfão, a viúva e o estrangeiro. Da mesma forma que hoje também, os sacerdotes também. Sim, precisam. Principalmente em lugares pequenos, exatamente, né? Nós temos aqui na nossa equidiocese alguns lugares, alguns municípios, né? Em que os padres passam necessidade. A paróquia não provê o suficiente para o salário do sacerdote, gente, até hoje. Daí que o dízimo precisa ter essa consciência ainda. Exatamente. Tá? Então, são situações. E pior de tudo, desculpa falar aqui, ó. Pior de tudo é que, muitas vezes, entre os próprios sacerdotes não existe uma solidariedade suficiente. A caridade. Rezemos. Rezemos. Estamos aqui para nos conscientizar, porque só a consciência traz uma mudança de pensamento, uma forma de... A conversão do coração. Se ver a conversão. Se ver diferente, né? Mas, então, vocês querem concluir mais uma coisa? Porque eu acho que o nosso programa já está quase chegando ao fim, né? Que seja. Mas vamos lá, Maíla. O que mais você quer contribuir aqui a respeito desse nosso capítulo, iniciando o capítulo 18? Então, aqui, como eu disse, essa situação de diferenciação dos levitas ligados ao santuário, ao templo, e os levitas itinerantes. Sempre essa questão da caridade é algo que perpassa toda a Sagrada Escritura, e Jesus vem falar muito disso. Por isso que Jesus, tantas vezes, ele vai ter embates lá na frente com fariseus, com saduceus, para dizer a eles, olha, nada adianta vocês levarem lá no templo, devolverem o dízimo, entregarem isso, fazer isso e assado, e não ter a caridade com aquele que precisa. Então, nunca é demais que nós falemos da caridade com aquele que mais precisa, né? Com aqueles que são mais vulneráveis. De nada, de nenhuma virtude pode existir se não for coroada com a caridade. A caridade mesmo, em olhar o outro, em ver no outro essa necessidade, em me compadecer. E a caridade está muito ligada à misericórdia. Por isso que, depois, mais à frente, os profetas falarão tanto. De nada fale, vocês fazerem tantas ofertas, entregarem tantas gorduras, tantos animais, eu não quero isso, eu quero o sacrifício do coração de vocês. Então, acho que nunca perdemos da gente trazer, a partir da ótica aqui, dos levitas, que, querendo ou não, depois da instituição do papel dos sacerdotes, eles tiveram esse crescimento dos sacerdotes, a figura deles, em detrimento um pouco à questão dos levitas. Por isso que o livro Deuteronômio vem lembrar. Olha, não esqueçam deles. Eles estão aí. Inclusive, todo sacerdote é levita. Então, não esqueçam disso. Nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita. Então, acho que é importante sempre trazer essa dimensão, que não fala literalmente disso, mas é o espírito da caridade, desse cuidado com o menor, sempre. Muito bem. E eu quero aqui, acima de tudo, agradecer a caridade de vocês, de verem, de trazerem aqui para nós, esse despertar, essa consciência, porque, como eu digo, a consciência transforma as sociedades e transforma os corações. Eu agradeço você ter estado conosco, agradeço você ter acompanhado nossa aula e dizemos que continue, acompanhe, crescer é tão bom, mas quando a gente cresce em cima da palavra do Senhor, o crescimento é em dobro, porque vai trazer exatamente isso que foi dito, vai trazer misericórdia, acima de tudo, nos nossos corações. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.